Cozinhar 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 Feliz 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 Avô 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 Caloroso 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 Osso 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 Manter 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 Ventoso 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 Apreciar 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 Corre 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 Cavalo 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 Cozinhar Cozinhar Feliz Feliz Avô Avô Caloroso Osso Osso Manter Manter Ventoso Ventoso Apreciar Apreciar Corre Corre Cavalo Cavalo Pequeno 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 Tio Teo 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 Quer 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 Pausa 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 Doente 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 Conhecer 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 Café da manhã 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 Amarbo 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 Cor 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 Descansar 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 Pequeno Pequeno Tio Tio Quer 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 Pausa Pausa Doente Doente Conhecer 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 Cor Descansar Descansar Morrer 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 Peito 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 Preto 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 Gato 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 Peito 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 Para trás Paz 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 Porta 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 Desculpa 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 Uralha 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 Por 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 Morrer 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 Peito Peito Em Gato Para trás Para trás Paz Paz Porta Porta Desculpa Desculpa Orelha Orelha Por Por Pato 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 Pergar 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 Vai 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 Rico 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 Gravata 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 Policial 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 Do 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 Dar Preocupação 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 Nariz 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 Livro 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 Pato Pato Pegar Pegar Vai Vai Rico Rico Gravata Gravata Policial Policial Dar 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 Preocupação Preocupação Nariz Nariz Livro 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 De volta De volta De volta De volta De volta Fácil 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 Sujo 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 Inicio 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 Saltar 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 Pintura 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 Bastante 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 Polegar 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 Bonita 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 Interruptor 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 De volta De volta Faço Faço Sujo Sujo Início Início Saltar Saltar Pinto Est好吃 Paso Messa Bastante 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 Polgar Pende Con whirl Bonita Interruptor Interruptor Triste 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 Dente 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 Comer 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 Formiga 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 Cinzento 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 Diogás Diogás Mau 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 Serpente 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 Cachorro 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 Pimenta 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 Triste Dente Dente Comer Comer Formiga Formiga Cinzento Cinzento Lugar Lugar Mau Mau Serpente Serpente Cachorro Cachorro Pimenta 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 Sorriso 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 Camisa 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 Família 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 Bolsa 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 Presente 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 Dizer 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 Mãe 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 Corpo 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 Saia 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 Pensar Sorriso 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 Camisa Camisa Família 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 Bolsa Bolsa Presente 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 Dizer Dizer Mãe Mãe Corpo Corpo Saia Saia Pensar Pensar Mesa 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 Escrever 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 DARFO DARFO JUNTOS 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 FEIO 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 BODE 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 DANÇA 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 FRIO 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 SOCORRU 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 MESA Mesa Escrever Escrever Ram Ram Garfo Garfo Juntos Juntos Feio Feio Bode Bode Dança Dança Frio Frio Socorro Socorro Visita 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 Sempre Conversa Grande 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 Leite Lates Leite 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 1A Tears 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 Golpe 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 Vades 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 Visita Visita Sempre Sempre Sentir 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 Conversa Conversa Ves A Ves 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 Ter, 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 golpe, 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 dados, 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 rompas, 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 convite, 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 usar, 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 ambos, 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 Bravo 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 Olho 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 Coelho 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 Peh 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 Mosca 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 Amor 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 Rompas 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 Convite Convite Usar 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 Ambos 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 Bravo Bravo Olho 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 Coelho 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 Peh 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 Mosca 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 Amor 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 Nunca. 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 Doces. 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 Chão. 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 Caro. Caro. Caro Caro Precisar 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 Aguarde 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 Costeleta 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 Filho 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 Vaca 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 Dirigir Dirigir Nunca Nunca Doces 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 Chão Chão Caro Caro Precisar 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 Aguarde 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 Costeleta 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 Filho 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 Vaca 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 Toque 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 Pai 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 Verde 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 Salgado 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 Braço 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 Teão 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 Peão Certo 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 Comprar 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 Amarelo 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 Senhorita 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 Toc Pai 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 Verde 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 Salgado 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 Braço 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 Leão Leão Certo Certo Comprar Comprar Amarelo 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 Senhorita Senhorita Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou falar, falar, falar. Falar, vídeo do pé, vídeo do pé, vídeo do pé, vídeo do pé. Transportar, transportar, transportar. Mudança, mudança, mudança. Tigre, 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 tigre. Sozinho, sozinho, sozinho. Carne de porco, carne de porco, carne de porco, carne de porco. Joelho, joelho, joelho. Compreendo, 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 compreendo. Eu vou, eu vou, eu vou, falar, falar. Vídeo do pé, vídeo do pé. Transportar, 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 mudança, mudança. Tigre, tigre. Sozinho, sozinho. Carne de porco, carne de porco. Joelho, joelho. Compreendo, compreendo, compreendo. Sobrinha, 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 fora. Fora, 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 fora. Fino, 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 fino. Fino, água. Água, 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 água. Água, água. Shgas, 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 shgas. Caderno, 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 caderno. Nublado, nublado, nublado. Nublado, nublado. Onze, onze. 11 11 Azul 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 Sobrinha Sobrinha Fora Fora Fino Fino Água Água Chegar Chegar Alto Alto Caderno Caderno Nublado 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 Ond Ond Azul Azul Nova 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 Medi D From Balca aula, sala de aula, sala de aula, leva, 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 castanho, 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 tocar, 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 evo, 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 eufante, 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 utono, 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 virar, 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 passar, 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 novamente, 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 sala de aula, sala de aula, leva, leva, castanho, 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 tocar, tocar, avô, 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 eufante, 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 utono, 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 virar, virar, passar, 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 por aí, 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 faz, 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 faz Porco 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 Ant 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 Vaiše 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 Vumvairu Vumvairu Bombeiro Bombeiro Enviar 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 Esperança 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 Geleia 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Por aí Por aí Faz Faz Porco Porco Antes Antes Baixa Baixa Bombeiro 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 Enviar Enviar Esperança Esperança Geleia 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 Com licença Com licença Tia 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 Caneira 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 Flor 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 Fique 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 Boa 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 Médico Médico Medicum 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 Médico Perto 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 Lento 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 Elogio 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 Jovem 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 Tia Tia Cadeira Cadeira Flor Flor Fique Fique Boa Boa Medicum Medicum Perto Perto Lento 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 Elogio Elogio Jovem Jovem Barato 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 Azidás 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 Volaibol 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 Rocha 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 Dormir 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 Perna 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 Dedo 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 Pugás 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 Encontrar 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 Quando 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 Barato Barato Azidar Azidar Vulaibol Vulaibol Rocha Rocha Dormir Dormir Perna Perna Dedo Dedo Pugás Pugás Encontrar Encontrar Quando Quando Fritar 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 Vermelho 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 Perna Empurrate Em pu ambiguity Em managers Na Imias mão 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 ver 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 exposição 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 contar 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 vestem 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 colfinho 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 seguro 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 fritar 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 vermelho 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 empurrar 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 mão 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 ver 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 exposição exposição são contar 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 vestem vestem colfinho 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 seguro 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 chuteiras 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 muito 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 aprender 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 estômago 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 veja 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 conhecer 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 escolher 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 Almoço 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 Mover 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 Chuteiras Chuteiras Muito Muito Aprender Aprender Estômago Estômago Veja Veja Venha Venha Conhecer 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 Escolher 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 Almoço Almoço Mover 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 Rato 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 Pergunte 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 Trabalhos 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 Batata 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 Gritar 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 Conjunto 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 Molhado 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 Legal 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 Cheio 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 Quente 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 Rato Rato Pergunte 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 Trabalhos Trabalhos Batata Batata Gritar 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 Conjunto 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 Molhado Molhado Cheio Legal Legal Cheio 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 Quente 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 Amiga 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 Cão 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 Dizinhar 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 Pópto 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 Depois D Depois D Depois D Depois D Cortar 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 Calça 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 Bicicleta 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 Fácil 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 Amiga Amiga Giz Giz Cão Cão Desenhar Desenhar Popt Popt Depois de Depois de Cortar Cortar Calça Calça Bicicleta Bicicleta Fácil Fácil Lição 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 Anel 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 Arregua 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 A Chapéu 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 Tesouras 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 Ausente 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 Ferver 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 Difícil 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 Choro 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 Lição Lição Anel Anel Arregua 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 A A Chapeu Chapeu Tesouras Tesouras Ausente Ausente Ferver Ferver Difícil Difícil Choro Choro Ponto 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 Forte 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 Trabalho 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 Relógio 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 Sentindo-me 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 Boca 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 Vejo 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 Faca 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 Carne 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 Conf cou'll Concede 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 Ponto Ponto Forte forte trabalho relógio sentindo-me sentindo-me boca boca vejo vejo faca carne com sede com sede conforme 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 terminar peixe 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 abrir 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 esperar 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 Placa Levar Lavar Puxar 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 Pegue 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 Vender 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 Com fome Com fome Terminar Terminar Puxo Puxo Abrir Abrir Esperar 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 Placa Placa Lavar 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 Puxar 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 Pegue Pegue Vender 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 Preenchir 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 Ódio Ódio Sentar 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 Lindo 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 Assar 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 Agora 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 Tênis 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 Vegetal 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 Ovo 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 Cotevelo 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 Ódio 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 Sentar Sentar Lindo Lindo Açar Açar Agora Agora Tênis Tênis Vegetal Ovo Ovo Cotovelo Cotovelo Mate 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 Gostar 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Professor 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 Atrás 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 Ombro 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 Ensinar 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 Pescoço. Pescoço. Cola. 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 Obrigado. 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 Mate. Mate. Gostar. Gostar. Ficar de pé. Ficar de pé. Professor. Professor. Atrás. Atrás. Ombro. Ombro. Ensinar. Ensinar. Pescoço. Pescoço. Cola. Cola. Obrigado. Obrigado. Talvez. 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 Jardins Lógico. Jardins Lógico. Jardins Lógico. Jardins Lógico. Rápido 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 Entre 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 Rir 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 Volta 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 Comida 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 Nadar 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 Em 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 Cantados 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 Talvez Talvez Jardins Lógico Jardins Lógico Rápido Rápido Entre Entre Rir Rir Volta Volta Comida Comida Nadar Nadar Em Em Cantar Cantar Experimentar 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 Verifica 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 Escova 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 Ótimo 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 Somente Apagador 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 Bebida Bebida Sanduíche 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 Filha Filha Lápis 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 Experimentar Experimentar Verifica Verifica Escova Escova Ótimo Ótimo Somente Somente Apagador Apagador Bebida Bebida Sanduíche Sanduíche Filha Filha Lápis 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 Crescerem 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 Erros 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 Arroz Dentista 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 Aluna 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 Seco 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 Cozinha 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 Estude 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 Contagem 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 Frango 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 Ler 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 Crescers 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 Arroz 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 Dentista Dentista enseful Dilma Ítiva Aluna Aluna Seco Aluna Seco Aluna Estude. Contagem. Contagem. Frango. Frango. Ler. Ler. Açúcar. 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 Sobrinho. 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 Chantar. 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 Viver. 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 Dós. 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 Enfermeira. 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 Mandar. 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 País. 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 Fraco Reposa 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 Açúcar Açúcar Sobrinho Sobrinho Chantar Chantar Viver Viver Doce Doce Enfermeira Enfermeira Mandar Mandar País País Fraco Fraco Reposa Reposa Vésibol 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 Futebol 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 Sonho 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 Cedo Cedo Velho 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 Através 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 Longo 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 Clima Clima Caminhar 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 Velozes 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 Vésebol Vésebol Futebol Futebol Sonho Sonho Cedo Cedo Velho Velho Através 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 Longo Longo Clima Clima Caminhar 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 Velozes 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 Joquita 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 Grosso 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 Segue 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 Urso 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 Colocar 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Responda. 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 Pão. 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 Baixo. 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 Começar. 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 Juquita. Juquita. Grosso. Grosso. Cegue. Segue. Urso. Urso. Colocar. Colocar. Pedir. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Responda. Responda. Pão. 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 Baixo. Baixo. Começar. Começar. Pão. 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 Obrigado.